Vai gravando. Vem que eu não era assim. Agora, lá fora. O tempo vai passar. Agora, lá fora. Não há um só lugar aonde eu queira ir. Aonde eu queira estar. Não há um só lugar aonde eu queira ir. Aonde eu queira estar. Enquanto o tempo se passava e eu ia aprendendo mais e mais. Servia do que o ser humano. Era da paz pra chegar no poder. O homem é pra ter. Seu nome é pra parte de jornalismo. E aqui do meu quarto. E eu e o filho do mundo. 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 E eu e a dizer. O que vai ter pra nós que vivemos todos juntos. E pensamos estar sós. Eu via todo dia no jornal. O risco roubando já tornou-se natural. E ninguém hoje em dia sabe mais do que é normal. Quando o matou o texto é manchete nacional. Repensei nos seus atos todo dia. Já parou a repetição. Você sente alegria. As vezes você ri. As vezes você chora. As vezes o seu pai te conversar. E você sempre ignora. Eu ignorei o mundo. O mundo foi ignorado. Agora estou aqui pra mandar esse recado. Eu ainda não sei se a mim vai se mudar. Ou alguns entenderam o que eu quero repassar. Eu sou a minha de ser. E a minha é bem simples. E se faz amor sempre que você não sabe. Eu abençoe em alguém. Um monte de uma piada. A gente não apreceu. A vida será de nada. Isso parece um pouco do seu mundo de vida. E se eu digo uma pessoa. É isso que ela desiste a de sonhar. Pois pra realizar. Você vai amanhã. Mas nunca deixe de sonhar. Jesus, Jesus. E os frutos da minha solidão. Me lembra dos tempos em que eu tinha razão. Para viver. Para sorrir. Eu nem lembro bem que eu não era assim. Não há um só lugar aonde eu queira ir. Aonde eu queira estar. Não há um só lugar aonde eu queira ir. Aonde eu queira estar. Não há um só lugar aonde eu queira ir.